Bom, continuando aqui o nosso vídeo, hoje surgiu uma informação de que o meia boliviano da seleção boliviana, o Henry Vaca, estaria na mira do Vasco da Gama. De acordo com a imprensa boliviana, o Vasco estaria interessado na contratação desse meia atacante e já teria até feito uma proposta pelo jogador. O jogador tem 24 anos e no seu contrato ele tem uma cláusula que ele pode sair a qualquer momento da equipe boliviana por empréstimo para um clube do exterior. O Henry Vaca, que já jogou aqui no futebol brasileiro, ele jogou pelo Atlético Goianiense, mas não conseguiu se firmar no Dragão e acabou voltando para o futebol boliviano. Atualmente ele está aí no The Strongest da Bolívia e defende também a seleção boliviana. jogou contra o Brasil, jogou até bem na partida de eliminatórias, a última rodada das eliminatórias entre Brasil e Bolívia. Ele até foi bem ali, um atacante que faz um salseiro e etc e tal. Mas enfim, surgiu essa informação hoje da imprensa boliviana, dizendo que o Vasco já teria inclusive feito uma proposta pelo jogador. Mas a gente foi atrás da informação e parece que a coisa não é bem assim. E segundo o pessoal da página Arena Cruz Maltina, eles conversaram com o empresário do jogador, com o empresário do Henry Vaca, e ele negou que o atleta esteja em negociações com o Vasco da Gama. Então, parece ser apenas especulação da imprensa boliviana, essa situação aí do meia atacante Henry Vaca, 24 anos, jogador da seleção boliviana. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fézinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado, não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!